Oiiiii Tudo bem pessoal? No vídeo de hoje Eu to com um convidado muito bom Hoje eu to em Twitter de entrevistar alguém que vocês conhecem E alguém que vocês gostarão de conhecer de perto É o Zezão Zezão pra quem não sabe tá passando por algumas situações Ele gostaria muito de, sei lá, desabafar comigo Hoje eu vou ler as vossas perguntas e vou ver O que ele tem pra responder pra vocês E pra você que não conhece o Zezão Zezão é um sapo Salve salve rapaziada Zezão, eu fiquei a saber que você tem Alguns problemas psicológicos Fiquei a saber que realmente você é um sapo E as vezes você fica triste por simplesmente As pessoas te chamarem de Zezão Sacudo O que que você acha sobre isso? Eu fico bem triste, eu fico bem triste Todos os dias eu fico olhando no espelho Fico triste por as pessoas me chamarem dessas coisas assim E não tem valor por mim Assim, isso me deixa baixo Todos os dias Eu sou teu psicologo e eu gostaria muito de realmente saber O que que se passa na tua cabeça Alguns dos meus seguidores falaram pra te perguntar O que que tem debaixo da tua calça Eu também gostaria de saber que as vezes fico tipo Eu sou hétero, pessoal, pessoal Eu sou hétero, pessoal Eu entendo, eu entendo Quando eu vejo o Zezão Aumenta, eu sou hétero É normal, é normal, isso daí acontece normalmente Todo mundo que vem falar comigo fala isso também Mas pode se sentir tranquilo que Eu sei que você é o psicólogo Mas pode se sentir tranquilo que isso daí não é errado não Eu tô te dando uma ajuda aqui porque É normal as pessoas se sentirem atraída por mim Eu sou gostosinho também, né? Responde aqui a pergunta, Zezão O que que tem debaixo da tua calcinha? O que que tem debaixo da tua calcinha? Tem esse aqui Eita É family friend, não faz isso Ah tá tá, parei, 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 graças a Deus Uma pergunta do Orlando Aham A lagoa que você mora é muito longe? A lagoa que eu moro? Isso Não, não, é pertinho, pô Depende É longe de quem? De você ou de mim? Não, de... Nesse caso estamos a falar de mim Ah, é longe, é longe Mas o amor não tem distância Ah Batista O amor que eu tenho por você A distância não afeta Então... Zezão, Zezão, Zezão Zezão, não me magoa Não, não me magoa Não me magoa Não faz isso Não me dá esperança Não, Batista Não me dá esperança Nosso amor, a distância não interfere em nada A nós podemos ficar juntos Você sabia que nós temos alguma coisa em comum? Sabes que temos alguma coisa em comum? Por quê? Eu sou sacudo também, Zezão Sério, Zezão? Pé sacudo? Nem sei que significa... Eu não sei o significado disso, mas... Eu sou... Ter boas parecendo uma boa de pingue-pongue Uma boa de sinuca Ah, isso não Isso não Eu não sou, eu não sou Tá a brincar, tá a brincar Mas o tamanho da jeba Tu é gay Olha só Estamos aqui pra... 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 Pra saber como é que tá a saúde dele mental Ele tá me perguntando o tamanho da jeba Olha pra isso Tô aqui pra ser atendido Tô aqui pra ser atendido Tô aqui pra isso Vai, pode continuar aí, psicólogo Faz quanto... Faz quando... Acha o... É... Que que é boteco? Boteco... Boteco aqui é bar Eu já disse que brasileiro gosta de torcer e muitas coisas O que que custa olhar pra o bar e falar Pronto? Bar Não, brasileiro vem e fala Boteco A gente é filha da... A gente... A gente cria nome Tudo tem que ter um codinome Tudo Não tem nada aqui no Brasil que não tenha um nome que seja usado como gira Se você tem um peru Tu chama ele de bigulinho Tu chama ele de... Pertomba Pertomba? Que isso? Pertomba é o nome que eu criei pro meu aqui agora Pertomba Pertombinha Você é tão bonitinho Olha nessa... Acho que o Henrique tá passando por alguma situação e tal Alguma coisa do tipo E ele me fez uma pergunta que eu realmente também gostaria de saber Como você faz pra ser tão belo e dançar tão bem? Ah, que isso, Batista Duvido tu dançar comigo aqui Eu vou te ensinar a dançar Quer dançar comigo, Batista? Dança aí... Eu vou levantar, Zezão Não, é pra tu levantar Não falei pra tu ficar sentado Tu vai ter que levantar Batista, tu já viu... Qual dancia? Tu já viu... É... Você dancer no Tik Tok? Já, já Mas ele esperando por mim M4 gritando o meu nome Virei pro lado Inveja com o Sami Bora dançar então Beleza? Espera aí, espera aí Espera aí Eu não sei dançar Eu não sei dançar Também não sei Eu também não sei Gente, aprende agora Vai, vai, bora aí Bora aí, bora aí Mas tu que canta, beleza? É que é a partir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beijão no prato Ah! Tu é gay Tem uma Glock esperando por mim Essa pergunta vai decidir se realmente você vai ser cancelado ou não Porque é uma pergunta que qualquer influencer foge Qualquer pessoa que trabalha com a internet foge Cezão Biscoito ou bolacha? Ah! Tá maluco, tá maluco É biscoito pra sempre Sem vai ser biscoito Aí no... Aí na Angola É biscoito... Tem biscoito e tem bolacha? Tem! Mas o nome é qual? Biscoito e bolacha Não, não Batista A partir de agora Você só irá chamar a biscoito Apenas biscoito Tudo que você vê Que tá dentro de um pacote é biscoito Cezão, Cezão, Cezão Nós... Nós não vamos discutir A gente vai ter nossa primeira briga A gente vai ter nossa primeira briga Se tu contestar Amor, amor, amor Pode falar, pode falar Pode falar Biscoito? Tudo que tá num saco E que tu compra É pra comer no lanchinho do colégio É biscoito Aí tu faz diz aí nos comentários Se é biscoito ou é bolacha Mas eu acho que é bolacha Eu acho que é bolacha A gente vai brigar A gente vai brigar A gente vai brigar A nossa relação É ser um namoro abusivo É abusivo mesmo Porque quem fala bolacha não é ninguém Quem fala descoito nem é gente É sapo Olha só, falando tipo Desse teu lado mais pessoal Aham, pode falar, pode falar As pessoas querem saber O que é que você faz Quando você não tá gravando Eu também já disse em outro vídeo Eu sinto Que as pessoas se calhar discriminam Porque você é um sapo Mas as vezes as pessoas Não podem discriminar Eu faço quando eu não tô gravando Isso Eu fico Eu fico deitado Olhando pra cima Do mesmo jeito que eu tô aqui agora Pensando sobre O sentido da vida E Sempre eu me questiono Se a vida Ela é o que ela diz ser Se nós estamos aqui Para viver Ou apenas existir Se o mundo Ele é apenas uma bola gigante d'água Que fica flutuando pelo espaço E a gente não servia pra nada Para que a vida seja a vida Isso que eu me questiono Batista O que que a gente tá fazendo aqui Batista? O que que é a gente? Zezão Zezão Você foi muito profundo Meu Deus É isso Batista É isso Batista É isso Batista Nossa vida As vezes a gente tem apenas um grão de areia Dentro de... Por que isso? Zezão Você curte de ser É... Depende Depende do momento Depende do momento que eu esteja Se a minha mão estiver mais oleosa ou não É porque eu uso minha mão para namorar Zezão vai aqui agora confirmar Se realmente existe um site adulto para sapos Será que existe um sapo adulto para sapos Com nomes Sapinha gostosa Sapinha dando para um sapão Tem 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 mano Tem vários Tem os produtos maneiros Diferenciados De sapo comendo Comendo Tem até sapo comendo rato Eu acho Se tu cortar no YouTube aí Não sei se tu... Não lembro o que tinha Tem um sapo comendo vários bichos Sapão Hum Só um maluco brabo Aqui a gente se satisfaz Sapo comendo rato? Sapo comendo rato Você tem que ser claro para responder isso? Aham Zezão Ela disse Tô curiosa Batista você acha que dói muito? É da última vez que fiz Faz que depois da décima quinta vez Não dói tanto Então é mais tranquilo né? Zezão Qual foi a melhor cagada que... Já deu na tua vida A melhor cagada que eu fiz Moleque Vou falar agora um bagulho sério Teve um dia que eu caguei Eu até tirei foto da caga... É cagada de cagar Ou cagada de fazer merda? É para as duas coisas Como já está aí falando de fotos e tal Caguei Moleque Eu caguei uma vez Quando eu fui ver o cocô Parecia uma cama né? Sério eu juro pra tu Calma aí Até foi Ele era assim E não sei porque ele... O cocô parecia... Ele tinha dois... Dois bagulhos pra segurar a mão Não, não, não Eu juro Eu vou fingir que eu vi isso Eu falei Caralho moleque Como que o bagulho saiu com dois braços? Sessão, sessão Meu pai trabalha com isso Não faz meu pai cagar Pensar que vai sair uma arma Olha só, uma pergunta Que eu até vou colocar o meu óculos das perguntas Faz o óculos da pergunta Uma pergunta Que eu acho que você está cansado de ouvir Por que não mostra o rosto? Quer que eu mostre? Quer que eu mostre? Eu vou mostrar aqui agora Posso mostrar, Batista? Mostra aí, sessão Eu já estou há um tempo já querendo mostrar pra vocês E eu acho que hoje é o momento certo Que eu posso mostrar Mostra aí Vocês estão preparados? Você está preparado, Batista? Para ver? Estou preparado, estou preparado E agora, Batista? Eu vou te mostrar agora O que você mais queria ver, Batista? Esse aqui Esse aqui é o meu rosto Oi! Agora estou a perguntar se é verdade Que eu sou o teu pai Você é meu pai, Batista Eu estava um tempo para te dizer isso Mas você é meu pai Não, sinceramente Se eu fosse teu pai Eu devia fazer a seguinte pergunta Eu sou assim tão inútil Já está puta Zezão Toma Editor, censura Editor, censura Censura isso Censura, editor Censura Uma das últimas perguntas Pode mandar, pode mandar Zezão Quando você descobriu que era fã Do Wesley Safadão Wesley Safadão Sou fã desde sempre, rapaz Já fui no show dele Já ficava assim Que música é essa? Meu Deus! Ah, é safadão rapaz, tá maluco Que música é essa? Vou cantar, vou cantar aqui Vou cantar aqui, vou cantar aqui Não, vou cantar aqui, dança Ele mexe, bate a raba no seu chão Bate, 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 bate Lidar, 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 lidar Múltima pergunta Como foi conhecer os outros youtubers? Foi muito lindo Eu vi que Eu já era fã de todo mundo E Eu sempre tive a vontade de conhecer eles E quando eu conhecia Eu vi que só tem um bando de filha Desgraçado que É tudo 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 falso Zezão, muito obrigado O que você achou da terapia? O que você achou da terapia? Seja sincero Não, eu tô saindo daqui mais limpo Tô saindo daqui muito mais, mais, mais Saudável Todos os meus problemas Continuaram Olha só, olha só O vídeo acabou Numa altura muito boa Gente, a carga também acabou, danca Acabou na hora do Nossa, acabou, não sai tão certo Valeu!